Estamos na videoaula número 10, exercício 7, criação de desenho 2D a partir do modelo OnShape. Esta peça foi modelada na aula número 9, na aula anterior. Vamos fazer esse desenho simples, como gerar esse desenho em 2D. Podemos fazer um desenho selecionando esse maisinho, create drawing. Podemos criar por aqui, por aqui você pode criar um modelo, um assembly, criar um studio, um variável, create drawing, create folder, importar e você tem outras aplicações que veremos no futuro. Create Feature Studio. No futuro vamos aprendendo esses recursos. Eu não vou criar por aqui. Selecione aqui. Eu prefiro criar no modelo. Vamos abrir aqui. Mais fácil. Aqui eu estou com o modelo, feito na videoaula anterior, na videoaula 9. Aqui eu acho bem mais simples. Você já tem o modelo, é muito simples. Vamos aqui, botão direito. Vamos aqui em Create Drawing of Part. Criar um desenho a partir do modelo. Selecione aqui. Aqui você tem a norma ANSI, os templates, ISO. Show um shape drawing. Aqui você ativa os formatos. Aqui você, se você selecionar aqui, você vai criar as vistas automaticamente. Eu vou selecionar um formato A4 e vou dar OK aqui. Não vou selecionar aqui. Vou dar OK. Ele vai gerar o formato A4 e já vem com a vista. E você pode mudar aqui a orientação aqui da sua vista. E também a escala. Eu vou deixar assim mesmo. Front. Aqui ele cria a vista lateral automaticamente. E na diagonal. Selecione aqui. Na diagonal. Selecione. Dê um ESC. Cria perspectiva. Quando você vem em cima da vista, aparece esse retângulo marrom. Botão direito. Show hiding. Show shed view. Eu quero que apresente cor. A cor que eu escolhi no meu modelo. Aqui não estão aparecendo as linhas tracejadas. Botão direito do mouse. Show hide linings. Ou você apresenta. Ou você apresenta na tela. Ou tira da tela. Pedir para apresentar as vistas. As linhas tracejadas. Aqui temos linhas de centro. Muito bacana aqui. Aqui. Center line. Aqui é só selecionar uma linha. Ele já entende que é uma linha central. Muito bacana esse recurso. Você ganha tempo. Seleciona só uma vez. Fizemos as linhas de centro. Selecione duas vezes. Você vem para essa tela de novo. Está na escala 1 para 2. E aqui a folha. Você edita automaticamente aqui. É só selecionar aqui. Aí você edita. Criando o texto. É só fechar aqui. Você pode mudar a cor do seu texto. Aumentar o tamanho. Aqui você vai preencher. É muito prático. Foi demais. Muito bacana. Aqui você preenche manual. Aqui. Aqui ele já vem default. Bacana. Ele já acrescenta escala. Folha 1 de 1. E aqui você pode acrescentar material. Aqui ele já vem aqui. No símbolo de primeiro diedro. Muito bacana. Já vem bastante coisa feita. Aqui surface. Angulo. Tolerância de ângulos. Muito bacana aqui. A folha criada aqui no Onshape. Aqui em cima. Você tem. Pode inserir vistas. Projetar vistas. Vista auxiliar. Corte. Aqui seria. Talvez um corte com desvio. Que ainda eu vou analisar mais para frente. Vou aprender. Aqui um. Um corte parcial. Um detalhe. Break view. Crop view. Cotas. Aqui datum. Aqui são. Tolerância de forma e posição. Surface. Acabamento. Símbolos de solda. Texto. Para você puxar itens. Tabelas. Aqui vamos explorando. Nas próximas videoaulas. Em outros desenhos. Table. Tabelas também. Aqui hachuras. Para você inserir um DXFDWG. Inserir uma imagem. Format Painter. Aqui é para você formatar. Algumas coisas ainda preciso aprender. Preciso entrar no site do Onshape. E ver detalhadamente. Esses recursos. Com o passar do tempo. Vamos acrescentar. Vamos ver aqui. Vamos fazer aqui. Uma linha de centro. Selecionando o Circus. Pegue no centro. Ele já fez. Muito rápido. Vamos aqui em cota. Essa primeira cota de Emation. Digite D se quiserem. Nesse comando. Você faz todas as cotas. E aqui você faz cotas individuais. Bem semelhante ao AutoCAD. Ao Fusion 360. Aqui. É para você dar cota em furos. Em roscas. Aqui você fazer coordenadas. Raios. Ângulos. Muito parecido com os softwares. E já conhecemos aí padrões. Que muitas empresas usam. Mas é um excelente software também. O Onshape. Muito bacana. Estou gostando muito. De aprender a trabalhar nesse software. Vamos selecionar aqui. Dimension. Aqui você já dá. Ele já vem com o diâmetro. Já vem com a sigla de diâmetro. Com o símbolo. E aqui. Selecionando aqui. Você pode acrescentar mais coisas. Tolerâncias. Entre parênteses. Aqui você tem outras opções. Simétrico. Limite. Básico. Aqui. Em outras aulas. Faremos. Nessas aplicações. Hoje aqui é mais uma aula básica. Tom Esk. Digite D. Ativa Dimension. Aqui ele pega a linha toda. Aqui. Ele não veio com o diâmetro. Por exemplo. Eu só vou repetir. Selecione aqui. Aqui já está no campo. Em frente a cota. Ao lado da cota. Selecione aqui. E selecione com o botão esquerdo na tela. E dê um Esk. É lógico. Não pode repetir cota. Estou fazendo isso como exemplo. Vamos acrescentar um corte. Section View. Olha que bacana. Eu vou selecionar aqui o centro. E a setinha. Você vai para cá ou para lá. Ela inverte. Automaticamente. Eu vou para cá. Vamos fazer um corte total. Corte AA. Aqui ele já fez a indicação de corte. E aqui está a chura. Vamos aqui em linha de centro. Centerline. Selecione só uma. Ele já faz a linha de centro. Já aprendemos a fazer projeções de vistas. Algumas cotas. E também um corte total. Que é muito simples de fazer. Aqui no canto direito da folha. Nessa chavinha. Drawing Properties. Selecione aqui. Aqui você tem opções. De fazer algumas configurações. Por exemplo. Aqui em View. Você pode mudar. O padrão aqui. Da espessura da linha. E da cor. Por exemplo. Vamos falar que eu quero. Vermelho. E vou dar OK. Mudamos o. Padrão das linhas tracejadas. Muito bacana esses recursos. E aqui você muda a espessura de linha. Estilos. Style. Aqui os tipos de. De folhas. Aqui eu não entendi ainda muito bem. Preciso estudar mais. Mas aqui ficou legal. Aqui você tem os tipos de linhas. As espessuras. As espessuras. Por exemplo aqui. As linhas de corte. Vamos colocar azul. As linhas de corte. Ficou azul. Aqui é da. Dissection View. Aqui é só ir olhando. E vendo os tipos de linhas. Para você mudar as cores. Aqui as linhas visíveis. Aqui as linhas visíveis. Vou colocar verde. Mudamos as linhas verdes. As linhas visíveis. Aqui já alteramos também as camadas. As cores das camadas. Agora é só procurar as cotas também. E mudar as cores das cotas. Tem que selecionar aqui. Dimension. Colors. Muito bacana. E assim. Vamos explorando aqui o Onshape. Desculpem a demora. Estou fazendo essa aula pela primeira vez. E não estudei. Estou indo aqui na intuição. Do conhecimento que eu tenho de outros softwares. Seleciono a chavinha de novo. Deu para aprender algumas coisas nessa videoaula. Criar um desenho 2D. Mudar as cores das camadas. Criar um corte total. E criar as vistas. Mais uma vez. Quero agradecer a todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula. Deixe seu like para me ajudar. E ajudar outras pessoas. Quero agradecer a todas as pessoas. De todo o Brasil. E de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos. Desculpem a demora. E até a próxima videoaula.